Música Nos dias 19, 20 e 21 de setembro vamos levar ao Dolce Vita a Ovar a primeira Expo Clássicos. Será no Arena Dolce Vita em Ovar. Vamos oferecer 20 entradas duplas para que possam mencionar no Facebook da Clássica Eventos ou da Ribeirinhas TV uma frase que inclua a palavra Clássica Eventos e Ribeirinhas TV. Esperamos por si. Seja criativo. Manuel Ferreira, campeão europeu de atletismo nos 5.000 e 10.000 metros foi recebido no dia 1 de setembro por dezenas de populares à sua chegada ao Ovar, tendo sido posteriormente recebido pela Câmara Municipal numa sessão de boas-vindas oficial em que Salvador Malheiro, presidente da Ilidade, expressou o seu preço e a sua satisfação pelos feitos alcançados por este atleta valheiro. Manuel, uma grande vitória, não haja dúvidas? Sim, foi uma grande vitória. Ser campeão da Europa não é todos os dias que ser campeão da Europa. O que custa mais? Esta recepção ou na pista? Na pista custou muito. Custou muito porque corri com 40 graus. Com 40 graus estava muito calor e custou muito. Como é que está a sua ocasião neste momento a ver esta moldura de pessoas? Está a bater muito forte. Se calhar está a bater mais do que quando acabei os 10.000 metros. Contava com isto? Suspeitava, mas não contava com tanta gente. Vou tentar, se Deus quiser, para o ano ser campeão do mundo. Ano passado foi vice-campeão do mundo e para o ano vou trabalhar para tentar ser mesmo campeão do mundo. Bom, Sr. Presidente, pode dar um grande orgulho, um grande campeão, 5.000, 10.000 metros? É verdade. O feito que o Manuel Ferreira conseguiu na Turquia estes dias deixa toda esta gente de ao ar, estes mais de 55.000 habitantes, com um orgulho e uma satisfação impressionante. Isto reflete que o trabalho, a dedicação, a humildade são os valores que nós devemos apoiar, são os valores que nós devemos subsidiar, porque isso concretiza-se em verdadeiros investimentos. Não há valor que pague estas duas medalhas alcançadas, sobretudo pelo facto de ter levado muito alto e muito longe o nome de Ovar. O Manuel Ferreira já nos tinha habituado a isto no passado, mas sinceramente não estava à espera que no espaço de 10 meses conseguisse estes dois feitos internacionais. e depois, quer dizer, não é o facto de ser só campeão europeu, é o facto de ser bicampeão europeu e, portanto, a grande nota que eu aqui quero deixar a Manuel Ferreira e a todas as pessoas de Guilho Vai e da Arada também é de que nós estamos com os nossos atletas. Nós queremos mesmo fazer um investimento nos nossos atletas porque é uma forma de termos resultados excepcionais para o município de Ovar. Manuel, depois de legio destes, obviamente que tudo compensa. Sim, tudo compensa. É bom nós não termos o município a apoiar-nos porque também nos ajuda. Isso é uma boa iniciativa que o município está a ter, sem dúvida. Sr. Presidente, agora vamos ter que lhe pedir mais ainda. O Manuel Ferreira merece tudo e mais alguma coisa. Nós temos dado nota no terreno, não só nas palavras, mas concretizando medidas de apoio. Para o Manuel Ferreira. Mas tudo deverá ser equacionado. E se nós temos o projeto de ter, não um campeão europeu, mas um campeão mundial, aqui estaremos nós para conversar no futuro, para tentar alcançar esse objetivo, que passa a ser um objetivo que não é só do Manuel Ferreira. Neste momento, ser campeão do mundo é um objetivo de todo o município de Ovar. E tudo faremos para que esse objetivo seja alcançado. É com enorme prazer que vamos levar pela primeira vez ao Dolce Vita de Ovar, a primeira edição da Expo Clássicos. Teremos uma exposição muito bonita que vão gostar. Nos dias 19, 20 e 21 de setembro, estaremos lá para o surpreender e vamos esperar por si. Transcrição e o presidente Crabinica aейs. Obrigado.